Isso ajuda, olha o Marquinho, tocou, boa bola, vai à direita, para o Mariano, dominou, tem espaço para cruzar, fez a bola chegar na cabeçada do Marquinho! GOOOOOOOL! Marquinho, do Fluminense! Marquinho, do Fluminense! Foi lá em cima, para fazer um para o Fluminense, zero para o Palmeiras, Marquinho faz o gol para a equipe Tricolor.